o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui no gta rp na cidade rp do paulinho louco rapaziada e hoje estamos aqui com a nossa lamborguei nezeira né trancado tem como entrar opa já passou outra ali acho que está tendo um encontro de carro aqui na frente rapaziada ai opa quase está tendo encontros de carro aqui na frente se liga carro para dar e vender em carro para dar e vender o carro bota é o que mais tem aqui rapaz rapaz será que eu tento furtar um carro desse aqui acho que nem pode hein ó esse aqui todo customizado o carro tem todo tipo aqui em que mais tem aqui é carro doido tem até uma rampa aqui doido essa rampa aqui hoje tem uma rampa aqui mesmo cara xiii tá deixa eu vazar deixa eu ir lá para a cidade então na cidade tão próximo né na verdade cadê a praça acho que aqui vamos dar um rolê na cidade ver que que a gente acha mano eita pô vambora cara eu tive uma idéia o vídeo desse carro é muito fumê bora enganar os bandido vamos vamos enganar os bandido vou deixar meu carro parado vou esperar alguém vir tentar estancar ele os caras vai gastar item para estancar meu carro vai gastar item para estancar é aí que a hora que a gente zoa porque porque a gente vai estar dentro do carro eles não sabe que tem alguém dentro do carro lá tudo escuro vou mostrar um lugar ali perto da praça onde a gente pode deixar o carro parado eu acho que eu já até sei onde é um lugar bom já até sei bem aqui ó bem aqui ó aqui ó carro desligado carro desligado é só esperar alguém vim agora aí ó nem demorou nem demorou nem demorou se liga já veio três cara os bandidinho subiu em cima do meu carro é só mais isso é peitudo em ó vendo se tem alguém dentro do carro nem vou responder ó guri eu do carro 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 eu tô com ele vendo se tem alguém dentro ó vai passar chavinha ó vai passar a chave ó tá querendo comprar mais saco não? Olha ele Tentando puxar a conversa Pra ver se tem alguém dentro do carro Esses caras é malandro, né? Putz, cara Os caras é ninja Tudo malandro Um já foi pra lá com a moto O outro vai tentar abrir o carro Olha ele Tentando conversar Vazou, desistiu Ele nem tentou abrir, ó Ele nem tentou abrir Vazou Agora nem aparece outro, ó Um vim de bike ali, ó Cadê? Ó Parou Ah, vê Passa por cima, maluco É, doido Olha os caras Já arranhou tudo no meu carro Acabei de arrumar Vazou Ah Até o mecânico tentando roubar lá, ó Ah, não tentou roubar, não Passou reto Voltou A tentação foi maior Vai tentar abrir ou não? Olha ele Coiano Tentou abrir Sem vergonha Safajé, ó Vazou-se Trocar de localização, hein? Trocar de localização Ficar pra cá assim, ó Vem aqui, ó Com o carro parado assim Desse jeito Aí, aí, aí Será que ele sabe Que tem alguém aqui dentro? Vazou-se Rapaz, cadê os ladrões Dessa cidade, doido? Ó, o de dar bikezinha Sabia que ia parar Delay Delay Ó Vai tentar abrir ou não? Vai tentar abrir ou não? Eu acho que ele foi ninja Ele viu o seu porta-mala Tava aberto Tivesse aberto O carro estaria aberto, né? Parou Não sei se ele tá desconfiado Que tem alguém aqui dentro Ele não consegue me ver Mas eu consigo ver ele daqui de dentro Ah, vê Passou por cima Maloqueiro É, rapaziada Pelo jeito Os bandidinhos Não tá na cidade Pelo jeito, não Dá um talento pra nós Não tem serviço não, gente Ah, pode crer Deixa eu Bora dar aquele rolêzinho Ixi, já bati tudo Já bati foi tudo Ixi, tava tendo o que aqui? Verdade Boa tarde Boa tarde Boa tarde Sim Deixa eu ver o que ele tem aqui Vou tá te revistando, viu? Seu polícia Seu polícia Alô, 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 alô Olá, pessoal Tudo bom? Estou gravando aqui, ó Que bandido bom É bandido morto Tomara que o policial Dá um fim A esses bandidos dessa cidade, ó Tudo delinquentes Sem vergonha Mal alimento Não merece estar na sociedade Do Brasil, não, rapaz Isso é uma palhaçada Falta de respeito Com o cidadão brasileiro Que paga imposto dentro de casa Isso é uma vergonha, lá, ó Bandido bom Bandido preso Bandido morto Tem que ir preso mesmo Esses bandidos aí Tudo sem vergonha Não é isso mesmo Não é não, seu polícia Bandido bom Bandido morto Isso mesmo Uma falta de respeito Aqui, ó Daqui eu vou postar Minhas redes sociais, aí, ó Pra ver o belíssimo trabalho Da polícia aí Da cidade, entendeu? Tem que prender mesmo Esses delinquentes Tudo delinquente Alguém vai me liberar? Eu tenho nada aqui Já me revistaram Tudo mais Isso aqui É pra minhas redes sociais Então libera ele aí, vai Já me interrogaram E tudo isso Parabéns Parabéns Parabéns, hein, seus polícia Parabéns, hein Pelo serviço aí Com certeza Se você é só morador Igual você tá falando Mesmo, né A gente não pode Passar casa É, só não abraço De novo, não, hein Tá, gente Deixa eu comprar uma comida aqui Que agora que eu vi Que eu preciso comprar comida Comprar uma comida aqui Deixa eu ver Três água Três lanche Pronto, rapá Que eu tava cheio de fome Os polícia Rapaz, os polícia da cidade Tá bem também Ó esse carrão que eles tão Com o Nizek Rapaz, os cara tá Com a pedra também, hein Que é, louco Fala, meu parceiro Bão? Bão Cê por cento E aí, rapaziada Boa tarde, tudo bom? Boa tarde Deixa eu falar para os senhores Eu abro um curso aí Na criminalidade, entendeu Ensinando a pessoa Se tornar um ladrão E apenas sete passos Apenas 50k de investimento Os senhores Estão com 400% De retorno a mais Faz aí Tô parecendo até Que nesse papo De apostador Não, pai Aqui é qualidade Aqui é coisa séria, entendeu Aqui cê vai tornar Um bandido de qualidade E ainda vai ganhar certificado Rapaz Pra cima Faz um picos aí 50k 50 mais 50 Mais 50 Próximo Pro turma aí Cê já vão estar inclusos Morou? Entendeu Coisa boa, pai Coisa boa Aqui não é pouca bosta não Aqui é papo certo Cê entendeu Vai querer ir pra cima Qual que é a garantia A garantia é quem fala Que é eu Morou, trota? Entendeu Qual que é É a transferência é 169 50k Cê gosta de 169? Não, eu quero saber Aqui é conversa séria Entendeu É pra quem quer crescer na vida Mas então Eu tô falando sério Cê gosta de 169? Não, pai Eu tô te perguntando Tô tem interesse Ou não tem interesse De se tornar um belo E qualificado ladrão Qualquer serviço Se você for procurar Cê já vai ter certificado Aí você mandou a letra Vai querer, hein? Não tem esse dinheiro não Putz, cara Tentei mó cara de playboy Tá falando que não tem dinheiro Tô é baiano, rapaz Ah, qual foi? Vai querer? Vai dar golpe não Ah, que golpe o quê, pai? Aqui é papo certo Tá me tirando Te dá um dinheiro aí Cê vai ver certificado Então 169 Transferência Dinheiro na mão Calcinha no chão Boa Aproveitei Parabéns Como que é, amigo? Tu vai pagar pra ele aí também? Não, não Tem esse dinheiro Tem essa grana não, senhor Me fala seu e-mail Que eu vou Vou anotar seu e-mail aqui E vai chegar uma posteira No seu e-mail Lá E um código O que que cê quer? Seu e-mail Vai chegar uma posteira E um código Não, é e-mail mesmo Tu é e-mail não Se eu tenho e-mail não, cara? É e-mail? É e-mail, cara Tem que ter e-mail Se eu não tenho e-mail não Pior que não, cara Eu bordo na caverna Tá de sacanagem Vou criar um e-mail Pra você e eu te passo Pai, chegou mais gente aí, ó Vem aqui Eu tenho que te passar suas coisas Vem cá, vem aqui Mãe Mãe? Ah, doutora Mãe? Papo estranho, né, cara? Oxe Tente foi nada Como é que vai criar um e-mail? Quem ensina eu aqui Como é que criou o e-mail? Tem que criar um e-mail, cara Pô, eu sou bandido Sou professor de tecnologia não Tá me tirando? Você tem que criar um e-mail Aí eu vou te mandar Postilha e um código Pra você acessar a aula Que é tudo vídeo-aula Hoje em dia era tecnologia, cara Você tem que acessar tudo virtualmente, entendeu? Aí você vai fazer os cursos passo a passo Eu vou vir te passar mais aula Presencialmente também Aí logo em seguida O senhor já vai estar qualificado A fazer os furtos aí, entendeu? Você tá me passando a perna Lucrando Não, eu Jamais, pai Jamais Aqui é papo 10 Quem é na voz? Vendedor de curso Aqui vem de curso, pai Vem de curso da criminalidade Com certificado Tem interesse? Meu nome? Meu nome é Zé Aham Desculpe, mas Tem interesse não? Eu vejo E aí, paizão? É eu mesmo, cara Tem placa aí, pai Eu mesmo, eu mesmo Eu mesmo Eu vejo você Oi? Eu mesmo Não, tu tem interesse Fazer um curso aí também? Não, eu não Com certeza Ah, tem Ah, tem nada Você tem certificado? Tem placa aí, pai Tem nada Tem nada Não pode vender Tem nenhuma Eu vou postar Seu material ali E já volto, tá? Pode crer, pode crer Tô esperando, hein, cara Fica tranquilo Fica tranquilo Caramba Vou embora, rapaz Bora, parceiro Aê, seu polícia Rachinha Rachinha, rachinha Ô, 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 ô Esse carro aqui Eu É roubado essa bosta aí Então, mas É roubado Ah, seu polícia Aproveitar que o senhor tá aqui E eu te perguntar Eu abri um curso agora Que hoje em dia Era tecnologia, né? Eu abri um curso agora Sete passos Pra pessoa se virar um criminoso Aí você tem interesse Participar do meu curso Tô dando até certificado Com direito da apostila Opa, sete passos 400% de É 400% de retorno Cara, com 105% E como que funciona? É bom, cara É o senhor tem que mandar 50k aqui no meu pix Aqui, que aí eu vou tá Te mandando acesso A chavinha lá, né O acesso Pra você tá acessando o curso lá Tem interesse? Cara, tudo que eu não tenho Milícia, 50 mil Irmãozinho Qual foi, polícia? Tá chegando, tô liso? Manda aí no pix aí Liso, liso tá aí, ô rapaz Ó, vou dar 50% de desconto pro senhor 25k só hoje 25% Seu parceiro Os dois tão tão qualificados Sem milícia aí Já já tão pai da polícia Já virou milícia, né? Já virou milícia, tem interesse? Tá, vou te mandar 25 mil aí Fala pra sua morte Manda a transferência aí 169 Quero meu desconto também, cara Isso aí, cara Ô Ô, que é isso? Eu vou Você vai ganhar o em dobro, meu caro Mas pode ficar tranquilo É que ele comprou aqui, seu polícia Só que ele pagou o valor sem desconto É que a pessoa do governo tem mais Tem desconto, sabe? Entendi É, parceria com o governo Funcionário público, né? É, funcionário público tem desconto Entendi E agora? Que eu te mandei aí, cadê? Aí agora eu vou tá mandando aí um e-mail pro senhor Do seu e-mail Que nem vou mandar no e-mail do rapaz ali Vai chegar a postida lá E o acesso pro senhor ter direito aos cursos Hoje em dia é tudo tecnologia, né, seu polícia? Hoje em dia é tudo Eita, pê, que isso? Quem que foi esse aí? Isso, não foi eu não, hein? Teu nada a ver não, hein? Rapaz Vai chegar quando isso aí pra mim? Vai chegar de 5 a 10 minutinhos Vamos fazer um contrato aqui, cara Vamos, vamos, calma aí Deixa eu só É que o carro não queria abrir Vou pegar ali a postida ali e já volto aí O carro tá bugado Você não quer fazer contrato não, cara? É só um contratinho aqui Contrato de quê? Assina aqui pra mim, por favor Assina, assina sim, calma aí Assina já Eu vou assinar agora, rapaz Calma aí, já volto Ô, rapaz, vaza Olha a polícia A polícia Vaza, rapaz A polícia veio atrás, cara Mentira que a polícia veio atrás, cara Putz, cê Aí não, cara Não Não, tenho nada a ver não, cara Eu vou avazar Tenho nada a ver não, doido Tchau, obrigado, rapaz Fui Opa Deixa eu vazar, doido E como que vai dar fuga numa polícia dessa? Fala pra mim Como que eu tô fuga numa polícia dessa, cara? Não tem nem como, doido Como que dá fuga numa polícia dessa? Tudo polícia criminoso, doido Tem nem como dar fuga Tem nem como dar fuga Nessa polícia dessa aqui, doido Ai, ai, ai Ai, ai Bati Bateu também Vambora, vambora, vambora Tchau, obrigado E eles entraram na água Ah, ele tá vindo atrás, cara Tá de sacanagem Putz, a polícia tá foda, hein Só porque eu vendi um cursinho pra ele Passei a perna dele, cara Rapaz, ainda bem que eu sou milionário Ixi, ele tá vindo atrás de mim, doido Tá vindo atrás de mim O outro foi com o carro Como que nada rápido aqui, mano? Como que nada rápido aqui? Eu tenho que aprender da fuga, hein, cara Cadê eles? Deixa eu vazar Ué, não sobe essa escada, velho? Deixa eu ver Sobe Deixa eu ver se não tem nada aqui Na dica de nada Fui Fuga Dada com sucesso Tchau, obrigado, seu polícia É o seguinte, rapaziada Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Vou pedir pra vocês deixarem o like Se inscrever no canal E compartilhar pra aquele amigo Seus que curte assistir um videozinho de ETRP Fechou? É nóis Tamo junto Valeu E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma